Capítulo 3 Adolescentes Borderlines O vazio afetivo dos jovens borderlines é tão grande que eles vivem em um estado permanente de carência, mesmo que sejam profundamente amados e cuidados por seus familiares. Rafaela era uma criança linda, inteligente, sensível, às vezes um pouco enfesadinha, mas cuidadosa, amável e compreensiva com o sofrimento alheio. Tinha um apelido de docinho de coco na família e, para sua irmã mais velha, que me relatou toda a sua história, era o amorzinho do coração. Aos 12 anos, Rafaela começou a mudar seu comportamento. Teve o primeiro namoradinho, a turminha de amigos e começou a sair com eles. Nessa época, começou a se tornar irritadiça, intolerante, inquieta e insolente. Aos 13 anos, iniciou um namoro com Rodrigo e, para a surpresa da família, Rafa se mostrou muito ciumenta e possessiva. Sua inquietação rapidamente se transformou em agressividade, dirigida especialmente ao namorado. Ela passava horas ao telefone com Rodrigo, fazia juras de amor, chorava, tinha acessos de ira e o xingava de forma ofensiva e humilhante. Esses episódios se tornaram cada vez mais frequentes e intensos. Nesse mesmo período, Rafa já estava com a sexualidade à flor da pele. Ficava um tempo enorme trancada em seu quarto, transando com Rodrigo, em alto e bom som para todo mundo ouvir. Em pouco tempo, começou a beber e a fumar maconha com seu grupo de amigos. Aos 15 anos, ela engravidou. Foi um caos dentro de casa e, sem avisar ninguém, Rafa e Rodrigo resolveram fazer um aborto. Uma semana depois, lá estavam eles novamente, transando como dois coelhos. Minha mãe, desesperada, levou Rafaela a uma psicóloga, mas não adiantou nada. Ela faltava, mentia e manipulava todo mundo. O relacionamento com Rodrigo piorou e, em seus acessos de fúria, ela também passou a agredi-lo fisicamente e as meninas que se aproximavam dele. Foi expulsa do colégio, bebia cada vez mais e fazia sexo em qualquer lugar e com qualquer pessoa. Tudo era intenso demais. Estávamos chocados. Rafaela, às vezes, dormia fora de casa, perseguia o namorado, brigava com todo mundo, até com mendigos. Quando chegava em casa sem as chaves, quase derrubava a porta a chutes. Ninguém sabia explicar de onde ela tirava tanta força. Rafa foi internada três vezes, mas nada parecia fazer efeito. Os conflitos e as agressões físicas eram inesgotáveis, dentro e fora de casa. Em um de seus ataques, chegou a morder meu irmão, enfiar um lápis na panturrilha dele e ameaçou jogar uma pedra na empregada. Aos 17 anos, ela engravidou novamente e sofreu um aborto espontâneo, decorrente dos excessos de álcool, maconha, êxtase e ácido. Nessa época, meus pais se separaram. Toda a família foi se desmontando com os descontroles e a instabilidade dela. Após o aborto, ela rompeu com Rodrigo e se envolveu com Clayson, um aviãozinho do morro perto de casa. Desempregado, viciado em maconha e craque, sem pai nem mãe, Clayson já havia sido preso por assalto à mão armada. Não tinha roupas, era analfabeto, não possuía os dentes da frente, fedia à distância. Apesar de tudo, ele tinha o que Rafa achava essencial. Era louco por ela, como fazia questão de dizer. Depois de três meses, decidiram morar juntos no morro, pois foram proibidos de ficar em casa. Não conseguíamos entender como uma menina inteligente, educada em bons colégios, que recebeu todo o carinho e atenção, poderia trocar tudo por uma vida degradante. Para ela, a única coisa que importava era estar com Clayson 24 horas por dia. Tentamos terapia familiar, mas parecia que falávamos uma linguagem totalmente diferente da dela. Rafa tinha uma visão distorcida da realidade e tentava nos culpar por suas escolhas, inclusive de morar no morro. Às vezes, passava em casa só para buscar comida e trocar de roupa e me contava coisas chocantes da imundície de onde morava, mas, mesmo assim, se sentia melhor lá. Seu aspecto era péssimo, unhas enormes e sujas, pele oleosa, cabelos desgrenhados e não tomava banho havia dias. Mudou seu modo de vestir, falar e andar, gosto musical, tudo. Rafaela era outra pessoa. Em total desespero, meus pais se reaproximaram de minha irmã, mobiliaram a casa deles, compraram roupas, ofereceram emprego, pagaram tratamento dentário a Clayson e o ajudaram nos estudos. Eu sentia que Rafa tinha bom coração e que gostava de ajudar os outros. O problema era ajudar a si mesma. Após quatro anos de namoro, ela resolveu voltar para casa, simplesmente porque desistiu de tentar mudar o namorado. Depois disso, Rafaela iniciou um novo relacionamento com seu melhor amigo, Chico. Com a ajuda da família e do namorado, ela aceitou fazer um tratamento psiquiátrico de forma regular e sistemática. Embora continuasse com a maconha, Rafaela parou de beber e retomou os estudos. Seu temperamento ainda é bastante difícil e instável, mas agora ela possui objetivos claros e tenta se controlar e se responsabilizar por suas decisões. O relato anterior nos mostra com detalhes o que pode acontecer nas relações familiares quando uma adolescente borderline do tipo impulsiva ou explosiva abre o quadro tão precocemente. Diversas características disfuncionais, emocionais, cognitivas e comportamentais podem ser destacadas nessa adolescente e todas se apresentam de forma bem semelhante às dos adultos. Dentre elas estão Acessos de fúria acompanhados por sensação de frustração, força física desproporcional durante esses acessos, sensação de inadequação familiar como uma estranha no ninho, instabilidade emocional, hiperreatividade, dependência afetiva, temor exagerado de ser abandonada, comportamento de risco, abuso de drogas, promiscuidade sexual, dificuldade em dar continuidade aos objetivos, prejuízos afetivos e profissionais. Também pode-se observar mudanças de ideia e valores, de aparência e hábitos, o alto flagelo na forma de descuido físico intenso, a baixa autoestima, a sensação de vazio constante, a ansiedade e a inquietação excessivas. A irmã de Rafaela ainda acrescentou que, desde os 12 anos, quando houve a grande ruptura em seu padrão comportamental, a família tentou manter uma relação de carinho e diálogo com ela, embora nem sempre conseguisse. Nas raras ocasiões em que aceitava conversar, Rafa argumentava de forma repetitiva, aqui em casa, todos têm tudo, mas eu não recebo nada, ninguém me ama, ninguém me entende nessa casa, tenho vontade de morrer para acabar com o sofrimento de todos vocês. É possível perceber também que Rafaela teve os sintomas amenizados conforme foi entrando na fase mais adulta. Isso nos alerta para um fato extremamente relevante. A adolescência, na maioria absoluta dos casos, tem o poder de potencializar e muito certos tipos de sentimentos, pensamentos e comportamentos. Durante a adolescência, algumas características destacadas no caso de Rafa podem acontecer em qualquer jovem. No entanto, nos adolescentes borderline, essas características se apresentam com frequência e intensidade além do esperado, e considerado razoável para essa fase turbulenta da vida. É comum a maioria dos adolescentes se revoltarem contra os pais, quererem sair de casa, experimentarem drogas, dirigirem de forma inconsequente, colocarem-se em situações de risco, terem alta rotatividade de relacionamentos, mudarem de acordo com o grupo em que estão inseridos. Tudo isso acontece porque eles estão em um momento de descobertas intensas na vida, da sexualidade e de formação de identidades independentes de seus pais. Muitos passam por uma fase de experimentação, mas o que os diferencia dos adolescentes com personalidade borderline é a motivação que apresentam para se comportar da forma como se comportam. Os adolescentes, em sua maioria absoluta, agem de forma disfuncional, simplesmente porque são adolescentes. Eles não sentem nem buscam explicar porque fazem o que fazem. Limitam-se a dizer, sei lá, aconteceu. Com os adolescentes borderline, a história é bem diferente. Eles apresentam uma motivação para todas as suas disfunções emocionais, cognitivas, comportamentais e pessoais. Vale ressaltar que suas motivações podem não nos parecer legítimas ou até ser fantasiosas e exacerbadas, mas de fato é assim que eles veem, sentem e se portam frente aos conflitos ou problemas reais ou imaginários. Apesar de os comportamentos entre os adolescentes borderline e não borderline se mostram semelhantes, é preciso observar o que há por trás de cada ação deles. Explico melhor. Um ataque de fúria origina-se sempre de uma frustração real ou imaginária e é deflagrado depois de um período curto, algumas horas, um ou dois dias. Nesse momento, os adolescentes apresentam uma irritabilidade marcada e crescente, até que perdem o controle e se derramam em raiva e ira. Após esse acesso, geralmente eles se mostram tristes e envergonhados. No entanto, o sentimento de culpa e arrependimento relatado ou demonstrado tem duração curta e pouco instrutiva, pois eles serão capazes de agir da mesma maneira se um novo fator de frustração e adversidade ocorrer em sua vida. A autoestima dos adolescentes borderline é muito baixa. Eles se veem como jovens feios, incapazes, burros e maus. Podem, por vezes, disfarçar toda essa insegurança e se apresentar com uma postura de poderosos e bem resolvidos, o que lhes confere certo ar de arrogância na avaliação daqueles com quem não tem um relacionamento mais estreito. No entanto, dentro de suas mentes, os seguintes pensamentos são constantes e sentidos com ansiedade e angústia. Sou uma droga, não sei como as pessoas ainda gostam de mim. Sou incapaz e sempre serei, não importa o quanto falem o contrário. Minha vontade é de desaparecer. Nunca serei feliz. Nunca serei amado de verdade. Sou uma pessoa má e mereço o sofrimento que estou passando. A família dos adolescentes borderlines As famílias, de forma geral, são bem diferentes entre si e, por isso mesmo, reagem de maneiras diversas diante de um filho borderline. Afinal, existem valores, ideias, estilos educacionais, regras e histórias que as tornam individuais. Apesar dessa diversidade, as famílias que têm em seu lar um adolescente border costumam compartilhar certos tipos de pensamentos e comportamentos. Os pais, na maioria absoluta dos casos, não entendem o porquê das atitudes de seus filhos. Os consideram rebeldes, maldosos, abusados e até mal educados. Acham que eles são mal agradecidos e insensíveis em relação a todos os esforços que os pais fizeram para lhes proporcionar o melhor que podiam. Em função disso, muitos acabam, palatinamente, se distanciando dos filhos e perdem a confiança que depositaram neles, já que, frequentemente, esses filhos estão envolvidos em comportamentos hostis e atos ilícitos. Os pais não conseguem entender ou justificar, pelo menos de maneira plausível, os comportamentos mais irresponsáveis de seus filhos, como dirigir perigosamente, ter relações sexuais de alto risco, inclusive com pessoas mais velhas que conhecem pela internet. Usar drogas, ficar vagando sozinho pela noite, perseguir e tentar controlar de forma insana seus objetos afetivos, que podem ser um, uma, namorado, namorada, ou uma paixão platônica jamais correspondida. Você deve estar se perguntando se os comportamentos descritos também não ocorrem em adolescentes sem o transtorno de personalidade borderline. É claro que sim. Várias das atitudes explicitadas anteriormente, de fato, podem ocorrer em muitos adolescentes e da mesma forma, os pais vão apresentar certo estranhamento e preocupação em relação a esses assuntos. Como disse antes, a diferença entre esses adolescentes e os adolescentes com personalidade borderline está na motivação que esses últimos apresentam em seu pensar e agir. Por viverem em um avalanche mental de emoções intensas, reais ou imaginárias, eles estão em busca constante e insaciável de afeto e nesse processo são capazes de quase tudo para chamar a atenção dos pais e dos objetos afetivos. Amigos, namorados, ficantes. O vazio afetivo dos jovens borders é tão grande que eles vivem em um estado permanente de carência, mesmo que sejam profundamente amados e cuidados por seus familiares. Muitas vezes, essa carência inesgotável os coloca em tal nível de angústia que suas atitudes autodestrutivas são praticadas como um remédio amargo e doloroso, mas com efeito de alívio imediato. É como algumas medicações aplicadas na forma de injeção. Doem os poucos segundos, aliviam os sintomas em minutos e têm efeito por horas. Durante os acessos de fúria, os pais costumam relatar que as mudanças de humor de seus filhos podem acontecer de forma tão rápida que é quase impossível perceber o motivo que disparou o gatilho desse evento. Isso torna a possibilidade de prevenir ou mesmo reduzir a dimensão dos acessos de fúria muito remota ou mesmo inexistentes. Esses indivíduos são hipersensíveis e hiperreativos às emoções, aos gestos, às entonações de voz e às expressões faciais dos outros. Como consequência dessas características, frequentemente eles interpretam de forma errônea as mensagens que as pessoas de seu convívio desejam lhes passar. Pode-se imaginar os efeitos desastrosos que essa leitura equivocada do outro é capaz de desencadear no borde. Sentimentos negativos de desaprovação, impaciência, irritabilidade, desatenção, negligência, tristeza, mágoa, rancor. É dessa forma depreciativa que ele imagina que o outro veio. Por possuir uma identidade pouco consistente, é assim que ele passa a se ver no momento em que essas interpretações distorcidas ocorrem. Essas horas de intensa disfuncionalidade emocional e cognitiva são responsáveis pelas mudanças bruscas de humor, que podem produzir níveis elevados de irritabilidade e deflagrar os acessos de fúria dos borde, direcionados especialmente às pessoas de seu convívio mais íntimo. Muitos pais, familiares e amigos costumam utilizar a expressão pisando em ovos para descrever a convivência cotidiana com essas personalidades. Como os ataques de fúria ocorrem? Os acessos de fúria dos adolescentes borde costumam ser apavorantes e muito estressantes para toda a família. Eles promovem um desequilíbrio emocional nos próprios jovens, nos pais, nos irmãos e até em funcionários mais próximos dos familiares. Com o passar do tempo, há um esgotamento gradativo que leva ao limite emocional, à desestruturação familiar, à sensação de desesperança e à tristeza crônica na casa. Certa vez, ouvi de uma mãe a seguinte frase, lá em casa até as paredes são tristes. Após os acessos de fúria, os adolescentes borde tendem a apresentar uma onda de calmaria, devido ao processo que desencadeia essa explosão. Como já foi explicado, o ataque de fúria é precedido por um período de irritabilidade crescente, que leva a pessoa a um desconforto emocional insuportável. Na tentativa de extravasar a qualquer custo essa tempestade de sentimentos negativos, os borde promovem uma explosão emocional de forma intempestiva e descontrolada, que a maioria de nós presencia com olhos incrédulos e estarecidos. A impulsividade nesses momentos é incalculável e por essa razão é capaz de adquirir uma força física inimaginável. A impulsividade e a irritabilidade são características neveurágicas do processo de fúria das personalidades borderline, em especial na fase da adolescência. Para que haja uma melhor compreensão, explicarei de forma sucinta um pouco do mecanismo desses dois sintomas. Somente dessa maneira é possível aprender como agir frente a uma situação tão complexa quanto assustadora. A impulsividade é regulada em uma região cerebral denominada córtex pré-frontal. Tal qual o maestro de nossa orquestra, essa região tem a função de filtrar nossos impulsos, especialmente aqueles gerados por nossas emoções mais intensas, como raiva, ódio, rejeição e frustração. Quando o córtex pré-frontal funciona corretamente, podemos filtrar a carga emocional de nossos desejos imediatos para adequarmos nossas ações a situações que requerem entendimento e comportamentos sociais e afetivos harmônicos. Quanto à impulsividade, as personalidades border em geral apresentam dois aspectos desafiadores e que requerem delas um grande grau de consciência e esforço para transpor em suas dificuldades. O córtex pré-frontal desses indivíduos apresenta uma desfuncionalidade que prejudica bastante a filtragem redutora dos impulsos que essa região recebe diretamente do sistema límbico. O sistema límbico funciona como a grande central cerebral das emoções. Seria o coração de nossas mentes. É nessa região que sentimos desde as emoções positivas, como amor, ternura e tolerância, até as negativas, como ódio, mágoa e rancor. Os border apresentam uma hiperreatividade nessa central emocional e, por conta disso, estão sempre gerando um número exacerbado de emoções com intensidades também elevadas. essas emoções acabam produzindo impulsos que são conduzidos diretamente ao córtex pré-frontal para serem moduladas de forma quantitativa e qualitativa. E é exatamente nesse processo que os border começam a capotar, pois o sistema de freio composto pelos córtex pré-frontais são hiperfuncionantes, ou seja, eles freiam menos os impulsos emocionais do que deveriam. O resultado é uma impulsividade exacerbada, como um carro em alta velocidade que a qualquer hora pode provocar um grave acidente e com consequências desastrosas, tanto para o motorista quanto para as diversas pessoas ao redor. Quanto à irritabilidade, temos que entendê-la como um tipo de estresse que faz o organismo liberar uma série de substâncias psicoativas, que, por sua vez, levam o cérebro a preparar o corpo para uma grande reação de luta ou fuga. A descarga de adrenalina que ocorre nesse processo de preparar o corpo para uma suposta guerra tem também, por uma via neural distinta, a função de ativar o córtex pré-frontal para que ele exerça a sua função de freio mental e o corpo possa retornar à sua linha basal de funcionamento. O problema para as pessoas com personalidade borderline é que, por um funcionamento reduzido e consequentemente disfuncional, seu freio cerebral não consegue interromper ou reverter a cascata de estresse produzida pela irritabilidade que sentem de forma constante, o que, perante algumas situações, atinge níveis bastante elevados. Sem tratamento adequado, tanto medicamentoso quanto psicoterápico, esses ataques de fúria irão ocorrer de forma inevitável, até porque existem motivos neurofisiológicos que os justificam e tendem a retroalimentá-los. Com o tempo, os pais vão desistindo de enfrentar e questionar esse tipo de atitude dos filhos, tornando-se mais tolerantes em relação aos descontroles. Em geral, a desistência ocorre pela exaustão emocional vivenciada por esses pais que não conseguem lidar com as explosões dos filhos. Essa é uma atitude totalmente compreensível, no entanto, tende a piorar os problemas comportamentais desses adolescentes. Os filhos acabam aprendendo que suas explosões, além de aliviarem seus sentimentos ruins, podem também ser uma boa maneira de dobrar os pais, em particular, quando eles representam um impedimento real para a realização de suas vantagens infantis e reprováveis. Assim, tanto pelos aspectos fisiopatológicos quanto pela minha prática clínica, observo que a irritabilidade deve ser o foco principal sobre o qual devemos trabalhar para tentar prevenir os acessos de fúria e, caso aconteçam, que sejam bem menos nocivos. É preciso ter em mente que, quando um acesso de fúria se inicia, ele já é irreversível. Por isso, nossa grande chance é identificar a irritabilidade que o precede e tentar interrompê-la para que não culmine na explosão descontrolada. É importante destacar que, durante os ataques de descontrole, essas pessoas acabam fazendo coisas que normalmente não fariam, como bater, morder, vandalizar a propriedade alheia, bater com o carro de propósito, trancar-se no quarto, no banheiro. Em casos mais graves, podem se jogar na frente de carros em movimento, ingerir remédios em excesso, agredir as pessoas ao redor com objetos cortantes, tentar suicídio e até homicídio, o que põe em risco a própria vida e a de seus familiares. As atitudes tomadas durante os ataques de ira ou fúria nunca são planejadas, pois estão fora de controle. No entanto, a manipulação que os border podem fazer, como ameaças, geralmente é algo calculado e tem o objetivo claro de obter um benefício imediato. Reduzindo a irritabilidade, prevenção dos ataques. Antes de qualquer coisa, é preciso lembrar que uma personalidade borderline possui a mente inunda de sentimentos e pensamentos negativos. Essa hiperatividade emocional gera e alimenta a hiperatividade dos pensamentos e ambas produzem um estado de agitação mental que, em determinado momento, terá de ser extravasado, exatamente como ocorre nos ataques de fúria. Para que isso não aconteça, toda a energia produzida pela hiperatividade mental deve ser canalizada em atividades alternativas e saudáveis, como caminhadas ou corridas ao ar livre, exercícios físicos de maior intensidade, como dança, lutas ou circuitos com modalidades diversas, prática de esportes de alta concentração, como tênis, squash, vôlei, natação, aprender a relaxar com técnicas de yoga, meditação, respiração diafragmática, cantoterapia, dentre outras, também pode produzir efeitos positivos. O importante é desviar o foco do sentimento gerador da irritabilidade. A psicoterapia também é um fator fundamental na tomada de consciência de todo esse processo e no conhecimento dos resultados positivos que essas práticas desviadoras do foco podem proporcionar. O bem-estar gerado por um pouco de controle sobre seus impulsos faz os adolescentes bordo e se sentirem menos desconfortáveis. e abre espaço e condições básicas para que suas angústias existenciais possam ser elaboradas e tratadas com mais consistência. Os pais podem ajudar muito nessa questão, tendo paciência com os filhos, mantendo uma relação afetiva próxima, especialmente de escuta atenta, incentivando-os a tomar atitudes para minimizar a irritabilidade que sentem, bem como aceitar um acompanhamento psiquiátrico e psicológico com profissionais que possuam profunda experiência no assunto. Os pais devem ainda enfatizar que, por meio de atitudes agressivas, seus filhos jamais conseguirão o que desejam. E é importante que sejam consistentes e não abram exceções a essa regra. Caso contrário, perderão a autoridade. Não importa o quão violentos sejam os ataques, nesses casos, deve-se chamar a polícia ou os bombeiros para ajudar a conter os filhos. É preciso ter em mente que essa postura, por vezes, se faz necessária e ela fará parte de um processo paulativo de aprendizado. Os adolescentes borderline devem aprender que, por meio da violência explosiva e intempestiva, jamais conseguirão as coisas que querem e que existem maneiras mais adequadas e menos desgastantes para alcançá-las. Seguindo a mesma linha de ajuda educativa, os filhos devem ser penalizados de alguma forma quando fizerem algo fora desse acordo de não violência, de maneira justa e equivalente ao que seria feito com os irmãos. O jovem border deve entender que o amor de seus pais inclui limites e que esses são válidos para todos os filhos. É importante também recompensá-los ao realizarem coisas boas, como ter um bom rendimento na escola ou em outras atividades extracurriculares e ao serem minimamente disciplinados ou organizados, carinhosos ou amistosos. No entanto, os pais devem fazer isso com muito cuidado e habilidade para não discriminá-los entre os outros filhos. Alguns pais confessam ter muito medo da reação de seus filhos border. Eles temem que os jovens tomem atitudes drásticas, como a tentativa de suicídio ou a saída de casa de forma descontrolada, colocando em risco sua integridade física. Dessa maneira, acabam enfrentando os filhos, o que na maioria das vezes desencadeia uma luta corporal ou, em uma atitude desesperada, acabam fazendo as vontades deles na tentativa de prevenir o pior. Muitos pais também relatam um medo constante de que seus filhos cometam suicídio e, por essa razão, receiam deixá-los sozinhos em casa ou mesmo trancados em seus quartos. As mães, em geral, não conseguem dormir com o pavor de que o filho atente contra a própria vida. O pensamento radical na forma de tudo ou nada é típico entre esses adolescentes. Muitas vezes, os pais ficam confusos em relação à opinião que os filhos têm deles, pois ora demonstram afeto e carinho e os consideram pais maravilhosos, ora demonstram uma agressividade e discordância franca e hostil, considerando-os péssimos pais. A adolescência é uma fase de busca de identidade, de descobertas e de experimentações. É normal que os filhos apresentem mudanças de identidade nessa fase de tantas indefinições e de novas definições, mas o que observa é que essa crise fisiológica de identidade nos adolescentes borderline exibe um caráter mais profundo e intenso. Eles acabam sendo mais influenciados do que os demais adolescentes, sendo muito comum essas mudanças acontecerem de acordo com os melhores amigos. Por essa razão, os pais devem ficar atentos e ter muito cuidado com quem seus filhos se relacionam, pois eles são como esponjas que absorvem facilmente as ideias e os comportamentos de seus amigos da vez. Dessa forma, também podem ser manipulados por eles para cometerem alguns delitos ou mesmo realizarem fantasias de cunho sexual ou aventureiro de alto risco. É importante destacar aqui que a maioria absoluta dos border, no fundo de suas consciências, sabe distinguir o certo do errado e os pais devem sempre destacar essa lucidez moral neles. Os relatos dos adolescentes borderline revelam que o foco central de suas dificuldades é a comunicação com os pais. Eles tendem a buscar de forma constante a aprovação e o afeto deles. Muitos dos comportamentos disfuncionais são motivados por esse sentimento, o que coloca os pais em um papel central em relação aos filhos. Ameaças de se machucar e pseudo-ameaças de suicídio são exemplos típicos que visam chamar a atenção dos pais e buscar o afeto e a compaixão deles. Quando os filhos border terminam um namoro, os pais devem redobrar a atenção. Um percentual significativo de adolescentes border ameaça ou tenta suicídio, 90%. E a maioria dessas tentativas é motivada pelo fim de um namoro. Assim, nesses momentos, é fundamental observá-los de perto e reforçar os laços afetivos com esses filhos. Outro comportamento muito comum entre os adolescentes border e que costumam se iniciar quando estão entrando na puberdade é o autoflagelo. Essa prática pode se apresentar de diversas formas como overdose de medicamentos, queimaduras com cigarros, cortes com lâminas de barbear ou faca em diversas partes do corpo e especialmente nos pulsos, arranhões, arrancar cabelos, bater com a cabeça, dar socos na parede, entre outros. Os pais costumam não presenciar essas cenas, mas eles tendem a se autoflagelar em lugares escondidos para que os outros não percebam. Devemos lembrar que essas atitudes não são exclusivas dos adolescentes border. Outros podem fazer isso por raiva, prazer, ansiedade, desafio entre amigos ou imitação. No entanto, é importante destacar que os adolescentes não-borders também podem fazer isso, mas sempre de forma passageira ou pontual. Mais uma vez, o que os diferencia nesse aspecto é que os adolescentes border apresentam uma motivação bastante diferenciada para cometer esses atos. Eles descrevem essas situações como algo feito para obter alívio a um imenso mal-estar interno, uma mistura de vazio e angústia de caráter extremamente desconfortável. Quando são questionados sobre essas lesões, em geral, mostram-se desconcertados e esquivam-se do assunto. Esse comportamento costuma ser mais frequente nos border que apresentam um perfil impulsivo e implosivo como visto anteriormente. Existem diversos estudos investigando os tipos de substâncias liberadas pelo corpo em resposta a esse tipo de agressão a si mesmo, o autoflagelo, bem como seus efeitos de metabolismo cerebral. Essas pesquisas visam buscar um entendimento, bem como uma justificativa fisiológica para esse comportamento. O que os pais podem fazer quando descobrem que seus filhos se autoflagelam? É comum o adolescente border começar a se cortar depois de ver esse comportamento em algum personagem de filme, novela, internet ou depois de observar um amigo agindo assim. Como esses jovens apresentam uma hiperatividade emocional, são mais reativos a situações que mobilizam nossos sentimentos mais intensos, sejam elas verdadeiras ou ficcionais, como ocorrem em filmes, novelas ou até livros. Além de reagirem mais intensamente às emoções, os adolescentes também demoram muito mais tempo para se esvaziar de tais sentimentos, pois são facilmente influenciados e contagiados pelas emoções ao redor, em especial as negativas. Os adolescentes borderline descrevem que, por vezes, sentem uma dor interna insuportável a ponto de pensarem que viver assim não faz sentido e, por essa razão, seria melhor morrer até que conviver com essa sensação tão desagradável. Eles afirmam que, quando se autoflagelam, sentem um pouco de dor no início, mas logo surge um bem-estar que alivia a dor interna que os tortura. Quando são indagados sobre como se machucaram, mentem e inventam desculpas nada convincentes. Os pais devem estar atentos para o fato de que as lesões podem ser produzidas em qualquer parte do corpo. Em casos mais graves e raros, os jovens cortam tendões e vasos sanguíneos para sangrarem mais. Podem também cortar parte dos seios e órgãos genitais quando atribuem a essas partes do corpo a culpa por acontecimentos ocorridos, como atos de promiscuidade sexual e participação em atos sexuais de cunho mórbido ou perverso. Os adolescentes borderline com esse perfil de autoflagelo costumam passar muito tempo no banho ou isolados em seus quartos. Distanciam-se de amigos e evitam a convivência com as pessoas após brigas ou pequenos desentendimentos. Para encobrir suas cicatrizes, costumam usar blusas de manga comprida ou evitar ir à praia e outros lugares onde terão que expor seus corpos. Assim, uma atitude suspeita a ser observada é o fato de seu filho estar usando diariamente blusas de manga cumpridas, inclusive em dias quentes e ensolarados. Outras situações que levantam suspeitas são as compras repetidas de produtos antissépticos utilizados para curativos em geral e a presença de tesouras, lâminas, giletes, alfinetes ou facas em suas gavetas ou armários. Diante de um episódio de autoflagelo agudo recém-ocorrido, deve-se levar o filho ao hospital, onde será feito o curativo ou a sutura, além de imunização para tétano, caso esta não esteja em dia. Feito isso, o acontecimento deve ser relatado ao terapeuta que acompanha o adolescente. Se não houver um terapeuta, deve-se buscar um para fazer o acompanhamento de seu filho o mais rápido possível. Ficar horrorizado e repreendê-lo duramente por esse comportamento não trará qualquer benefício. Seu filho necessita de tratamento e acompanhamento adequados com profissionais especializados. Depois de passados os episódios de autoflagelo, muitos pacientes se sentem extremamente constrangidos e arrependidos pelo que fizeram, pois suas cicatrizes tendem a marcar seus corpos para o resto de suas vidas, trazendo fortes lembranças de uma fase muito sofrida. Mônica, 15 anos, chegou ao consultório levada pela mãe. Era uma menina ansiosa, inquieta, insubordinada e tinha uma relação conturbada com os pais. A mãe não sabia mais o que fazer, pois Mônica, depois que foi abandonada pelo namorado, se irritava por qualquer coisa, gritava com todos da casa e não queria voltar para o colégio. Ficava trancada sozinha no quarto, não queria comer, chorava e culpava os pais por sua vida infeliz. Pouco tempo antes, ela havia começado a fazer pequenos cortes com estilete nos braços e nas pernas e apertar a unha com força na mão até sangrar. Ao ser questionada sobre isso, disse que se sentia melhor, menos angustiada e que aquilo tirava a sensação ruim que sentia no peito. Como descobrir se seu filho está usando drogas? Para todos os pais que têm filhos adolescentes, o uso de drogas é uma preocupação. Quando esses filhos, além de serem adolescentes, apresentam a personalidade borderline, a preocupação triplica, pois o que era sinal de fogo pode se transformar em um incêndio de proporções imprevisíveis. Existem dicas que podem levar os pais a desconfiar de que isso esteja acontecendo com seu filho. O adolescente começa a ficar misterioso, irrita-se com perguntas banais sobre seu cotidiano, distancia-se de forma radical dos pais, passa muito tempo trancado no quarto, piora o rendimento escolar, perde o interesse nas atividades extracurriculares, aumenta a irritabilidade, piora o estado de humor, evita apresentar seus novos amigos, fica com uma aparência descuidada, objetos e dinheiro começam a desaparecer de casa. Também não podemos nos esquecer de observar os sinais óbvios, cheiro de álcool, maconha no hálito ou respiração ou nas próprias roupas, larica, fome intensa após o consumo de maconha, olhos avermelhados, coriza esbranquiçada e infecções provocadas por fungos, candidias e a mais comum, que vão se tornando constantes e persistentes em função da baixa imunidade que esses jovens passam a apresentar. Há muita controvérsia entre os profissionais da área de saúde mental sobre quando se deve desconfiar ou mesmo se estabelecer o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline para um adolescente. Muitos profissionais adiam essa decisão com receio de rotular o paciente e ou criar um estado de tensão muito grande entre os pais. Tais profissionais argumentam que muitos adolescentes tendem a apresentar esse comportamento e que tudo poderá passar com o tempo. Embasada em minha prática clínica, eu, particularmente, discordo dessa postura. No meu entender, a verdade é que não existe idade determinada para o transtorno de personalidade borderline se manifestar. Desde que o adolescente preencha os critérios estabelecidos pela Associação Americana de Psiquiatria, o diagnóstico deve ser feito. Quanto mais cedo identificarmos e tratarmos os borderline, mais favoráveis se tornam seus prognósticos, pois seus cérebros terão mais tempo de se desenvolver sobre o alicerce de uma forma mais harmônica e menos disfuncional. Além disso, os fatores ambientais como educação, relações familiares ou influência de amigos e colegas ainda podem ser ajustados, minimizando o desencadeamento desse transtorno. Afinal, não podemos esquecer que uma parcela significativa dos adolescentes com transtorno de personalidade borderline tentarão o suicídio e 10% deles conseguirão um desfecho fatal. Para afirmar mais ainda minha posição frente a essa delicada questão, acrescento um detalhe advindo da experiência profissional. Desconheço um adulto borderline que em sua história pregressa de infância e ou adolescência não apresentasse características ainda que camufladas de dificuldades significativas nas relações interpessoais, na auto-percepção, na estabilidade do humor e na impulsividade. E, para finalizar, gostaria de deixar claro que minha postura profissional em relação à precocidade da intervenção terapêutica nessas personalidades me remete, antes de tudo, ao juramento médico que pode ser resumido da seguinte forma, onde houver sofrimento ou risco à integridade e à vida humana, devemos sempre errar por excesso, mas jamais por omissão. E aí E aí E aí E aí